Mãe na tarde, mundo da jureira A noite inteira que o bicho vai ferrar Eu tô pra rua de cor, no chão da cidade Eu tô com vontade, tô na hora da noite Eu tô na cama, meu bem, tô na espera, meu bem Eu tô de noite, se eu não me enxergar Eu não vou passar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Eu não vou te arruar, eu não vou te arruar Não vai nem olhar É caixa alta, no entanto, bateada Trabalhida, caçadinha, cadeia, unida, flé Seu nome é Jack, 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 quando muda Ela é do mundo, quando já bate o motor Tem um balanço na bunda, se suave, sozou, sozou, sozou Vem comigo! Ela vai passar Com ele no olhar Ela vai passar Com ele no olhar Ha 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 Saixa alta, ela só não vai rir Saixa alta, ela já bate o mundo, quando já bate o sol Tem um balanço na bunda, se suave, sozou Ela vai passar Voal, 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 voal Saixa alta, ela só não vai rir Saixa alta, ela só não vai rir Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.